Deixa eu receber também a nossa Ana Paula Henkel, reforço aqui também a nossa bancada, chegando para completar o time. Ana, boa tarde. E toda de verde hoje, em homenagem ao nosso querido Brasil, Brown. Boa tarde, boa noite para vocês aí, né? É, boa tarde ainda em São Paulo. Quatro e pouco ainda, é. Aqui quase uma hora da tarde, 37 graus aqui em Los Angeles hoje, e o Alexandre Garcia já lá na noite em Portugal. Então, boa tarde para vocês aí, Piotr, Mestre Augusto, e todos vocês que estão dando um show aí na audiência da cobertura da Revista Oeste. Ana, vou começar contigo então. O que é que destaca dos discursos, das falas que acompanhou, da movimentação hoje aqui na Paulista? Bom, Brown, eu acho que foram, alguns pontos foram muito significativos, né, para o dia de hoje. Eu acho que a coragem também, né, do povo brasileiro de mais uma vez se prontificar, de ir para as ruas e dizer que nós queremos que nossa Constituição seja respeitada. Mas eu vou trazer então o lado que os comentários sobre o Brasil deixo para vocês aí, vou trazer o lado que une Brasil e Estados Unidos, que foi a presença do jornalista Michael Schellenberger aí no Brasil, exatamente para cobrir o 7 de setembro. Eu falei com ele ontem, durante quase o dia todo, porque confesso que eu estava até preocupada com a segurança dele, ele disse que estava bem, estava seguro, e que o advogado dele estava de prontidão. Olha que absurdo! O jornalista americano que vai para o Brasil para cobrir uma manifestação pacífica e de comemoração pela nossa independência, tendo que ter ali na ponta dos dedos no telefone o número do advogado, caso aconteça alguma barbaridade, como nós já vimos com o Jason Miller, que foi o CEO da Getter, que ficou detido no aeroporto durante quatro horas, prestando esclarecimento sobre a rede Getter, sobre os usuários. Vimos isso também com o nosso parceiro aqui agora de Revista Oeste, o jornalista português Sérgio Tavares. Então, ele disse que estava absolutamente encantado com o povo brasileiro, com o que estava acontecendo, e recolheu muitas informações, muitas imagens, e isso tudo voltará para os Estados Unidos. Eu conversei também, Vitor, com um ex-assessor do presidente Ronald Reagan, que trabalhou com o Reagan aqui na Califórnia, depois na Casa Branca. Hoje ele é um dos principais articulistas do Partido Republicano. Ele também está aí no Brasil. Ele está no Brasil pelo 7 de setembro e também pelo jogo de ontem que teve em São Paulo do futebol americano, da liga de futebol americano da NFL. E aí, vejam vocês, ontem, durante esse jogo da NFL, outros jornalistas americanos que estavam cobrindo um evento importantíssimo para o Brasil, para os americanos, já que o futebol americano é o esporte número um aqui dos Estados Unidos, não é basquete, é o futebol americano. Vejam vocês, eles tinham que postar no X através das esposas aqui nos Estados Unidos. Eles tinham que mandar o material para o telefone das esposas ou de assessores aqui nos Estados Unidos para que eles pudessem postar sobre um grande evento em São Paulo da NFL, porque o X está bloqueado. Isso também entrou no relatório tanto do Charlie D. Rowe, que foi esse articulista importante, membro do Partido Republicano, como também do Michael Schellenberger, e todos dizendo que o mundo vai saber a extensão do que Alexandre de Moraes tem feito com o Brasil.